A digitalização é algo muito importante. Junto com isso, nós estamos sempre acompanhando as novas tendências da digitalização. Com isso, este curso que se titula Inclusão Digital Intermediário é algo muito importante para todos esses alunos. Aproximadamente 10 alunos estão participando deste curso de inclusão digital. Uma grande parceria entre Sindicato Rural, também Senar, ao município de Itiquira. Este curso que começou hoje, uma grande importância e a qualificação para todos esses alunos. Nós conversamos com o instrutor credenciado do Senar, Everaldo, que conversou com a nossa equipe de reportagem sobre a importância e a qualificação profissional para todos esses alunos. Estamos retornando mais uma vez agora em Itiquira, com essa turma que já fez o módulo básico e agora nós estamos capacitando ele mais 20 horas com o módulo intermediário, com os programas Windows, Word, Excel e dessa vez o PowerPoint. Vamos entender, essa rapaziada que está aqui, 10 alunos como foi no outro, esse também será. O que seria intermediário? O módulo intermediário, a gente já trabalha um pouco mais de recurso com os alunos, diferente do módulo básico. E no mês seguinte estaremos retornando para trabalhar com o módulo avançado, com mais informações ainda. Como é que o senhor avalia e vê, o senhor que é o instrutor deste curso? Então, é um curso muito bom, é um curso na qual o Senar tem toda uma metodologia pedagógica para capacitar os alunos, para colocar eles no mercado de trabalho. O curso começou hoje? O curso está começando hoje e encerra na sexta-feira. Vamos entender então a temática, quantas horas, vai até que dia, ao final deste curso, todo mundo vai estar recebendo aí o seu certificado? Exatamente, o curso começou hoje, é um curso de 20 horas e após o encerramento tem todo um processo, no intervalo de 15 dias já estará disponível o certificado de todos os alunos que foram aprovados. Inclusive nós estamos acompanhando as imagens, nesse momento o que eles estão aprendendo? A gente vê uma imagem aqui no Data Show? Isso, nesse momento nós vamos trabalhar com sombreamento, digitação de texto, negrito, itálico, sublinhado e tabelas. Grande Antônio Flávio participando do curso Inclusão Digital Intermediata. Está gostando, Antônio? Estou, claro aí. Hoje tem que gostar aí. Já estava querendo fazer esse curso? Estava. Estava ansioso já para começar, desde que minha tia falou, estava muito ansioso para começar. Como é que você vê esse curso, não só para você, mas também para os seus colegas aqui? Para nós um dia precisar aí, aí é bom que já tem... O curso, né? É, o curso já. Para ficar fera? É, ficar fera já. Ariely, como o seu colega, o Antônio, o que você está achando aí do curso? Está sendo bom, né? Nós estamos aprendendo cada dia mais com o professor, com o professor ensinar bem. E aí, o que você já estava esperando? Já tinha feito outro curso de informática? Ou esse é o primeiro curso de qualificação, Ariely? Eu fiz o primeiro, o básico, e agora é o intermediário. Como é que você vê esse curso aí, não só para você, mas também para os seus amigos aqui? É, vai ser bom para o nosso futuro também, que nós vamos ter um curso já apropriado para nós. Você já está fera da informática? Mais ou menos. Agora o concurso vai ficar melhor ainda, né? Vai.